Olha que lindeza galera que tá essa bandeja de muda de brócolis, cebolinha, uma peça linda também toda germinada e alface americana. Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui é Adalberto Azeredo do canal Hortaliça Azeredo, fim de semana chegando, vou dar uma passadinha aqui rápida para mostrar para vocês como que tá minha horta, aquele que estiver chegando agora pessoal, vou mostrar aí toda minha horta aí que é em três lugares diferentes, aquele que estiver chegando agora deixe seu like para fortalecer o nosso canal, se inscreve no canal e deixe os comentários o que tá achando aí galera, e aquele que tá acompanhando sempre a gente também, deixe aquele like bacana e os comentários aí pessoal, deixe um abraço para cada um de vocês, se vocês quiserem falar de que cidade, de que estado né, estar nos acompanhando aí é muito importante também galera, aqui hoje eu estou agora né, no meu cantinho dos alfaces, vou estar mostrando para vocês que é fim de semana, então eu vou estar tirando esses alfaces né, sábado, domingo, então vou mostrar para vocês, olha aqui Marlucia que tá tirando, hoje é sexta-feira galera, Marlucia que tirou né, no decorrer da semana, ainda tem aqui ó, esses alfaces maravilhosos aí galera, alface enorme né, uma alface dessa aí, hoje tá dando em média aí, 700, 800 gramas aí galera, aqui é minhas cimenteiras aí, aqui é meu cantinho dos alfaces galera, aqui pessoal, nesse cantinho dos alfaces aqui, eu tenho em média aqui, 1.100 pés de alface, 1.100 pés de alface transplantado, é hoje deve ter mais ou menos aí uns mil né, porque ali é um canteiro que Marlucia retirou já uns 100 pés lá galera, então deve ter em média aqui, 1.000 pés de alface transplantado, agora vou mostrar outra horta que tá instalada aqui ao fundo aqui ó, da minha casa aqui, naquele terreno que eu comprei recentemente aí galera, chegando aqui galera, o terreno aqui, olha que coisa mais linda que tá essa horta, estiver gostando aí pessoal, não esqueça de deixar aquele like bacana aí, que fortalece muito, o like de vocês ajuda demais o crescimento do nosso canal, aqui ó, esse canteiro aqui ó, não estou transplantando, porque o sol trabalha bem lateralmente né, e bate sombra o dia todo, tá dando para ver aqui ó, aí as alfaces aqui, as verduras aqui não prosperem, então eu espero que mais para final do ano né, o sol vira, e aqui bate sol, aí a gente consegue utilizar esse canteiro, aqui também galera, tem mais de mil pés de alface plantado aqui, a coisa mais linda aí galera, aqui ó, um, dois, três canteiro aqui ó, um de couve, o de salsinha né, é aquele bem antigo de salsinha, mas ainda tá tirando alguma coisinha aqui, ainda não renovei esse canteiro não, aqui são as beterraba que estão, já terminando a colheita né, terminando aqui pra gente tá transplantando outra coisa, lá no final, é mais beterraba que eu transplantei, mais um canteiro de alface, olha aí galera, que coisa mais linda que estão esses alfaces, rúcula, coentro, cebolinha, essa foi que eu comprei né, a cebolinha que eu comprei na bandeja, e transplantei aí, tá coisa mais linda galera, a salsinha ao fundo também foi que eu comprei da bandeja, mais um canteiro de alface, mais cebolinha aí galera, e aqui nossos alfaces brócolis americana né, e algumas mimosa e crespa, coisa linda pessoal, e lá o fundo brócolis, consegui tá capinando essa semana também aí pessoal, os paizinhos pimentão aqui ó, deve ter aqui uns 30 e poucos né, transplantado, tá bem miudinho, mas ele tá botando um botãozinho aí galera, nossos brócolis ali ó, que eu capinei essa semana, esse é o brócolis ramoso, vamos dar um giro aqui galera, pra tá mostrando pra vocês como que tá a nossa horta aqui ó, bem bacana né, conseguindo manter ela limpa aí, plantadinha, apesar de trabalhar fora aí pessoal, das 7 da manhã, às 5 e meia da tarde, 6 horas da tarde, mas tô conseguindo ainda, manter nossa horta bem bacana aí, agora eu vou lá na roça mostrar pra vocês, como que tá lá também, vamos que vamos. Aqui galera, chegando aqui na roça né, aqui meu pai veio a semear esses milhos aí, mas ele não tá podendo vir aqui na roça, que né, fez uma pequena cirurgia, não tá podendo nem cuidar dos milhos aí pessoal, então vou ver que essa semana eu vou poder vir aqui e aterrar esse milho aqui né, se eu fizer aqui eu vou estar registrando pra vocês, lá no começo eu já fiz esse trabalho aqui ó, algumas carreiras, é muito, é muito importante a gente vir aterrar ele né, mexer no solo aqui galera, aqui ó, onde eu mexi ó, como que já tá mais bonito aqui galera, ó, onde eu mexi algumas carreiras aqui ó, já tá mais bonito que pra lá. E aqui chegando na minha horta novamente aqui ó, essa é a terceira né, a horta aqui, coisa linda aí galera, coisa mais linda que está a nossa horta aí. Se tiver um barulhinho no fundo aí pessoal, é que tem uma reta escavadeira aqui perto trabalhando, tá fazendo um barulhinho aí, se tiver gostando aí pessoal, vai se inscrevendo aí no canal, deixando aquele like bacana aí pessoal. Aqui são nossos quiabos aqui galera ó, já tá sentindo bastante, a gente não bota produto nenhum né, tóxico, então esse tempo frio ele já está sentindo bastante, mas tá colhendo bastante. Nossa cebolinha, olha que coisa mais linda que tá essa horta aqui pessoal. Nossos brócolis americanos né pessoal, uma lindeza aí galera. Vou mostrar pra vocês como que estão esses alfaces, liso aqui galera. Olha aqui, enche a tela do hortaliço azeredo, olha aí pessoal, tem alface aqui que vai dar praticamente quase um quilo galera, aqui. Aí eu vou estar retirando né, amanhã que é sábado, no domingo né, lá ao fundo ainda tem algumas americanas, crespa, mais umazinha americana que eu transplantei ali essa semana. Coisa mais linda aí pessoal. Dá um giro aí galera, em toda a horta aí. Canteiro desse aí tem em volta de 400 pés de alface, cada um pessoal. Coisa mais linda né galera. Mais um canteiro aqui pessoal. Está chegando pronta pra tirar também, uma coisa mais linda. Tamo junto aí galera. Aquele que estiver gostando, não esqueça de deixar o like né, se inscrever no canal, deixar os comentários aí. A nossa salsinha ali pessoal, que eu transplantei, e muitas morreram mesmo. Então galera, o vídeo de hoje é esse né, não esqueça de deixar aquele like bacana, se inscrever no canal, deixar seus comentários aí, e mostrando um pouco pra vocês, como que está a nossa horta, antes da colheita aí, de fim de semana. Que depois que a gente vem fazer a colheita né, retira bastante alface aí galera. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tamo junto. Tchau. Tchau.